E aí, Didi Guidaziota, vagabundo mesmo, hein cachorro É com nós, velho Tô droga Falou que eu não vou mais, quando é o pessoal já tô lá Falou que eu não vou mais, quando é o pessoal já tô lá Gastei meu dinheiro todo, não sei mais como voltar Falou que eu não vou mais, quando é o pessoal já tô lá Tá pra matar o chão, esse homem caga Deito do meu dinheiro, já não sei como voltar Deito do meu dinheiro, já não sei como voltar Banho de cachoeira, banho de piscina Tu pode escolher, vai pular setinha, ondinha E o seu desejo, vai ser virar a minha putinha E o seu desejo, vai ser virar a minha putinha E aí, Didi Guidaziota, vagabundo mesmo, hein cachorro Falou que eu não vou mais, quando é o pessoal já tô lá Falou que eu não vou mais, quando é o pessoal já tô lá Gastei meu dinheiro todo, não sei mais como voltar Plataforma, Guarujá, Marese ou Mongaguá Deito do meu dinheiro, já não sei como voltar Plataforma, Guarujá, Marese ou Mongaguá Deito do meu dinheiro, já não sei como voltar Deito do meu dinheiro, já não sei como voltar Banho de cachoeira, banho de piscina Tu pode escolher, vai pular setinha, ondinha E o seu desejo, vai ser virar a minha putinha E o seu desejo, vai ser virar a minha putinha E aí, Didi Guida E aí, Didi Guida Z, ó Tá vagabundo mesmo, hein cachorro E aí, Didi Guida Z, ó